Qual é a vírus, 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 vírus Ontem durante o dia eu tava meio estranho Olhei pro coreano e tava passando pano Graças a Deus busquei meu médico e fui curado Babu virou meu rei e o prior abençoado Ele deu um tapinha na bunda da menininha Coreano filha da puta porque não pega na minha varinha Cheio de marre ele mandou na cara dura Mamajinha vigar de leveou essa porra tu perdeu a linha Coreia vírus, 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 vírus Coreia vírus, 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 vírus O Naruto tá muito puto e o Igio também Porra Goku manda o Kamehameha pra ver se ele aprende Graças a Deus o Abel saiu, agora falta o Ribamar Pioggi desgraçado, eu vou te catequizar Esse abre o olho, porra, não tem como Então vamos marcar no parque de Madureira, 5 minutos na mão Hoje eu tô curado, não tem como me derrotar Pioggi pega o Coreia vírus e vai cagar Coreia vírus, 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 vírus,